Mais dois guardas municipais de Sorocaba foram presos na manhã dessa segunda-feira acusados de tortura. As prisões fazem parte de uma investigação do Ministério Público iniciada há 45 dias que apura condutas ilícitas cometidas por agentes públicos. Até agora, nove GMs já foram presos. Além disso, a Justiça suspendeu as atividades da equipe da Guarda Civil Municipal da cidade por tempo indeterminado. O pedido foi feito pelos promotores do MP. Os guardas não investigados vão ser alocados para atividades internas.